Música 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 Bora Mateus Bora Mateus Cora Mateus Bora Mateus Aê, que bom! Aê, que bom! Deixa eu tirar, vai! Vai de pé! Vamos, vamos, vamos! Renaldo Alme Oliveira Comparência da Aquecimento Sobe aê, Lucas! Sobe! Tem que tirar essa pegada dele, Lucas! Senão ele vai ficar se ajeitando, forte! Atenção, atleta Zeraldo Alves Oliveira Neto Fight Comparência da Aquecimento Número 2, número 4 O que é que você tem que soltar esse teu pai daí? Boa, boa, Lucão Aê Sobe o William, sobe o William Sobe o William, sobe Aê 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 Faz a tua A gente faz a tua, Lucão Aê Vamos, William, vamos, William Aê 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 Vai chegar do lado, vai chegar, vai na gola, vai na gola Aê 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 Fecha a bola de novo e mata a cara, tá, viu? Não dá, não dá, não dá, não dá! Não dá, não dá, não dá, não dá! Vai! Tá bom! Boa, boa 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 Boa, boa